A Corregedoria da Polícia Civil de Aracatuba já iniciou as investigações sobre a morte do policial militar de Valparaíso que pode ter sido baleado e morto por um policial civil. Uma das linhas de investigação da Corregedoria da Polícia Civil que abriu um inquérito sobre o caso é de que o crime tenha sido passional, ou seja, quando uma pessoa mata outra por causa de um envolvimento amoroso. A polícia também trabalha com a hipótese de que o suposto autor tenha atirado depois de ter sido ameaçado. A casa onde o crime aconteceu em Valparaíso passou por perícia. No local mora a ex-mulher do policial militar Juliano Aparecido de Oliveira Macedo, de 38 anos, que foi baleado. Ele chegou no local durante a madrugada sem avisar e encontrou a ex-mulher com o policial civil que é o principal suspeito de ter atirado várias vezes no PM, que foi atingido na cabeça e morreu no hospital. A PM informou por meio de nota que lamenta a morte do policial militar que estava há 19 anos e 10 meses na corporação.